Ah, mas hoje os cria tá lazer Vapo de três, equipe, baile de comunidade Ah, que é puta e hoje vai ter Tropa tá avançada, o isque tá regado Agora eu vou convocar ela É claro que ela vai querer Se amarra em brotar na minha base Tá formado o calor, hoje é de verdade Quer fuder de quatro, eu não te nego Porque só eu sei a posição que cê gosta Fica de quatro, 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 quatro Que o pai bota Quer fuder de quatro, eu não te nego Porque só eu sei a posição que cê gosta Fica de quatro, 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 quatro Que o pai bota Ah, mas hoje os cria tá lazer Vapo de três, equipe, baile de comunidade Ah, que é puta e hoje vai ter Tropa tá avançada, o isque tá regado Agora eu vou convocar ela É claro que ela vai querer Se amarra em brotar na minha base Tá formado o calor, hoje é de verdade Quer fuder de quatro, eu não te nego Porque só eu sei a posição que cê gosta Fica de quatro, 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 quatro Que o pai bota Quer fuder de quatro, eu não te nego Porque só eu sei a posição que cê gosta Fica de quatro, 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 quatro Que o pai bota E aí, WM Félix? Mete chumbo, filha da puta! Hihi!